Ok, nós vamos iniciar a coletiva com o Jânio. Jânio, pode abrir a coletiva. Fala Oliveira, boa tarde, prazer falar contigo novamente, tranquilo, né? Eu me lembro que há um tempo atrás você me disse que o teu grande projeto na temporada seria disputar, era um sonho disputar uma Série A, você tá disputando, e ser titular. Nem sempre você foi titular, mas sempre que entrou no time, entrou muito bem. Você acredita que agora é o momento do Oliveira se firmar definitivamente na zaga e terminar como titular nessa Série A? Boa tarde, Jânio. É claro que a gente quer ser titular, né, sempre, mas também tem a opção do treinador, e é como eu sempre falei aqui, né, o nosso setor defensivo sempre foi bem regular, sempre com ótimos jogadores, e dependente da escolha do treinador, eu acho que a zaga vai ser sempre bem firme e bem posta ali, né, e vai estar sempre ajudando o Atlético, não importa quem estiver em campo. Bruno Daniel, perguntei, qual é a ordem? Boa tarde, Oliveira. Aqui é o Bruno Daniel da Rádio Bandeirantes, um abraço pra você. Você avalia a sua temporada como positiva, apesar de não ter conseguido, de repente, ser titular? É assim, no campeonato boiano sim, mas talvez o brasileiro você tenha sido utilizado também como volante, participou do jogo de ontem. Você se sente nesse momento, e apesar de ter uma renovação de contrato, como é que você terminou 2020, enxerga o 2021, as próximas temporadas, baseado naquilo que você fez, Oliveira? Olha, Bruno, boa tarde. Então, acho que minha temporada 2020 foi um pouco diferente, né, da 2019. Eu joguei menos, né, mas não fico triste com isso, serve de aprendizado pra mim. Como eu sempre disse aqui, eu aprendo bastante com o Jovan, com o Éder, até com o João, mesmo sendo mais novo que eu. E como ele vem de time grande, né, ele tem bem mais experiência, ele é emprestado do Corinthians. E a gente aprende bastante. Eu acho que 2020, eu não tive uma sequência tão grande, né, como titular, mas isso aí, acho que vem até de mim, né, eu acho que eu posso melhorar muito mais, e acho que posso dar mais aí pro Atlético, e posso ajudar em 2021 aí, muito mais do que ajudei em 2020. Natália Freitas. Boa tarde, Oliveira. Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Oliveira, e até sobre esse assunto, né, você renovou seu contrato até 2022. Mesmo não sendo titular, como a gente destacou agora nessa temporada de 2020, você teve uma renovação de contrato, né, que isso é muito importante também pro jogador. Queria saber o que significa pra você, você já, você está aqui no Atlético desde 2018, né, já é um tempo muito bom, né, e o que significa pra você esse contrato longo com o Atlético, como tem sido todos esses anos vestindo a camisa do Dragão? Ah, Natália, boa tarde, né, primeiramente. Desde 2018 eu sou muito feliz aqui no Atlético, né, sou grato ao Atlético que aberta as portas aí pra mim, tô muito feliz, e espero poder sempre estar ajudando o Atlético, mesmo estando no banco, não tendo muita sequência, mas isso aí, acho que é a opção do treinador, eu não fico com raiva, não tenho nada contra, isso aí é a opção do treinador, eu tenho que entender, e só esperar a minha vez chegar, e a hora que chegar eu tenho que dar conta do recado. Olha isso. Alex Rodrigues. Oliveira, boa tarde, Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. Eu me lembro que quando você jogou contra o Bahia, você fez uma grande partida, no primeiro turno atuando como volante, até chegou a ser uma surpresa pra gente na escalação, mas você fez um grande jogo, depois um pouco mais à frente contra o Atlético Mineiro, jogando como volante, você fez um golaço contra o Corinthians, você fez gol de cabeça, foi utilizado na zaga, fez um gol importante, e ontem teve um lance ali no finalzinho, muita gente falando do lance do Janderson lá no ataque, mas um lance que foi primordial na defesa, antes daquele lance do Janderson, inclusive você se jogou numa bola lá que seria possível gol do Vasco, você acabou evitando. Você tem que fazer o que pra ser titular desse time, hein, Oliveira? É, boa tarde Alex, acho que isso aí não vai de mim, né, vai do professor Marcelo aí, e cara, tem jogadores de muita qualidade, tem o Ed, tem o João, tem o Gilvan, cara, independente de quem esteja jogando, eu acho que o nosso setor defensivo ali sempre vai ser aquilo, a hora que a gente tiver que se jogar, der de cara na trave, e coisa do tipo assim a gente vai estar fazendo, independente de quem esteja em campo. Próxima pergunta com o André Isaac. Alô Oliveira, aqui é o André Isaac da PUC-TV, próximo jogo contra o Bahia, que vem de sete derrotas seguidas. O que você fala desse adversário? É, gente, independente disso, né, André, primeiramente, boa tarde, desculpa, e acho que independente das sete derrotas aí, o Bahia é uma grande equipe, a gente sabe que tem bastante jogadores lá de qualidade, e a gente não pode ficar com isso na cabeça, porque eles têm sete derrotas e tal, acho que a gente tem que focar no jogo e saber que o Bahia é uma camisa bem pesada, e respeitar os adversários, mas ir pra cima deles, e tentar fazer o resultado em casa. William Romel. Oliveira, boa tarde, prazer em falar com você novamente. Ainda sobre a partida de ontem, após o jogo, o Marcelo Cabo falou que, devido ao primeiro tempo muito abaixo do time, o Atlético acabou não conseguindo essa vitória. Eu queria saber de você se você concorda com isso, e o que precisa melhorar contra o Bahia pra esses três pontos virem. Boa tarde. Não, sim, o primeiro tempo ali a gente ouve, a gente tomou uns, que eu me lembro, assim, acho que uns dois contra-ataques, acabamos dando oportunidade ali de o Vasco abrir o placar, mas, infelizmente, ali o Jean foi feliz. E, cara, o primeiro tempo ali a gente tentou acertar, mas não deu, mas a gente conseguiu se manter ali bem postado, e no segundo tempo a gente voltou melhor, a gente podia ter ganho o jogo, né? E, infelizmente, não aconteceu, mas agora é focar no próximo jogo aí e tentar sair com os três pontos. Pessoal, a Natália solicitou aqui fazer mais uma pergunta, e como a coletiva tá rolando rápido, tá rolando tranquilo, eu vou liberar ela pra fazer mais uma. Oliveira, nesse jogo contra o Bahia, o Atlético não vai ter o Marlon Freitas, e outras oportunidades, quando o Marlon não jogou, você fez essa função. Você estaria confortável e à disposição pra, quem sabe, fazer essa função do Marlon Freitas de novo? Olha, Natália, eu, sinceramente, no comecinho, quando o Mancini tentou me colocar de volante, eu nunca fui muito confortável, né, jogando naquela posição, até por nunca ter tido uma sequência, mas acho que depois ali, durante o jogo, eu me senti bem, mas eu tô disposto a ajudar o Atlético, o que for preciso aí, eu tô disposto e posso fazer esse papel. Se você quiser fazer mais uma, se quiser fazer. Beleza, então. Oliveira, a pergunta que eu quero te fazer é bem simples. Pela campanha que o Atlético vem fazendo aí, faltam 10 jogos, né, e o Atlético a 10 pontos de alcançar aquela primeira meta, que era dos 45. A Série A, ela tá sendo mais fácil do que você esperava, Oliveira? Olha, Alex, pra ser sincero, tem muito mais jogadores de qualidade, né, não que na Série B não tenha. Eu acho que a Série B é bem mais disputada, né, corpo a corpo, raça, mas na Série A tem muito jogador bastante técnico, então você não pode nem pensar em um fio de cabelo de erro que eles vão e matam o jogo 1x0 e acabou e não tem mais volta. Então, acho que a Série A, pra mim, tá sendo mais tranquila do que na Série B, acho que pelo meu fator técnico, que eu erro pouco, né, e isso aí tá me ajudando bastante, eu tô bem tranquilo na Série A e espero tá ajudando a Técnica em 2021 mais do que em 2020. Depois de você disputar a Série B 2018 e 2019, você agora tá disputando a Série A, qual foi a tua grande, assim, a tua principal evolução como jogador disputando a Série A? Assim, tecnicamente, taticamente, em que você acha que evoluiu mais? Jânio, eu acho que tudo, tudo, né, porque a gente vê, eu assistia bastante na Série A e pela TV, não tinha noção de como era o jogo, como era a qualidade, como era o ritmo, né, de jogo da Série A e agora acho que aprendi bastante. Os jogadores são muito, muito mais inteligentes, né, que tem jogadores de seleção, então você tem que, como eu nunca tinha jogado contra, então é na hora, né, você tem que se virar na hora e, cara, isso aí tá me fazendo bem pra caramba e eu tô aprendendo muito e espero aprender ainda mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, voltamos amanhã após o treino da manhã, do Volta das Nossas Horas. Beleza? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho